Hoje sinto a mesma dor E depois do que eu disser Me perdoa se quiser Mas não magoa agora não Por enquanto empresta teu perdão Finge que está tudo bem Que não há ninguém Me faz tão bem acreditar Que ainda existe amor Me deixa crer que até aqui nada mudou E sem querer deixa eu pensar Que me aceitou Ou que talvez eu seja agora Um novo amor Minta pra mim pra que eu viva Meu sonho feliz assim Minta pra mim pra que eu viva Meu sonho feliz assim Hoje sinto a mesma dor Talvez menos que você ir Não ter com quem conversar É como a saudade quer me ver Diz pra eu não te procurar Mas aqui estou pedindo amor Pedindo pra ficar E depois do que eu disser Me perdoa se quiser Mas não magoa agora não Por enquanto empresta teu perdão Não finge que está tudo bem Que não há ninguém Me faz tão bem Me faz tão bem acreditar Acreditar que ainda existe amor Me deixa crer que até aqui nada mudou E sem querer Meu sonho feliz assim Minta pra mim pra que eu viva Meu sonho feliz assim Hoje sinto a mesma dor Hoje sinto a mesma dor